Esteja você com ou sem dívidas, o ano começa com contas para pagar. Quem tem carro é que sabe, é hora de pagar o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Mas para que ele serve? Para você não ficar com dúvidas, o Saber Mais de hoje te explica sobre os benefícios desse imposto. Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Estevam Caputo, assessor especial da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse programa. Para começar, Estevam, o que é esse imposto que a gente paga todo ano? O IPVA é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores, ou seja, carros, motos, caminhões, ônibus. É um tributo em que todo proprietário tem que fazer essa contribuição anual para o seu estado. E esse tributo foi instituído desde quando? É um tributo que foi instituído já na década de 80, ele foi transformado a partir das antigas taxas rodoviárias, que tinham destinação específica, e foi transformado em imposto, que é uma espécie de contribuição que não tem destinação específica. Já na década de 80 foi instituído como um tributo pertencente aos estados da federação. Para que eles servem? Como todo imposto, ele não tem uma destinação de receita vinculada, específica para um uso. É muito comum para as pessoas imaginarem que o imposto, o dinheiro do IPVA, vai especificamente para aquilo onde o carro anda, ou seja, nas estradas, nas rodovias. Mas não, é um imposto que a sua receita é revertida para o cofre do estado titular daquele imposto para uso em qualquer atividade do estado, saúde, educação. Muito bem. E a gente, às vezes, não entende por que ele é obrigatório. Explica para a gente. É, o sistema tributário, ele tem essa característica. O imposto, todo imposto é uma contribuição obrigatória do cidadão, uma contribuição de cidadania, ou seja, para que o governo tenha condições de prestar os serviços públicos que a população demanda. E é graças a esse pagamento do IPVA que o condutor vai ter o seu licenciamento? É, segundo a legislação de trânsito, o IPVA é um dos requisitos para que o veículo seja licenciado e possa circular nas vias. Como o IPVA é calculado? O IPVA é calculado a partir de dois parâmetros. Um é a base de cálculo, que é o valor do veículo, e outro é a alíquota, que é aquele percentual que é destacado dessa base de cálculo. Então, por exemplo, um carro que é avaliado em R$ 100 mil, ele é tributado a uma alíquota, digamos, de 3%, vai pagar, então, R$ 3 mil de imposto. E para fazer esse pagamento, quais passos devem ser seguidos? Aí vai depender de cada estado que tem sua sistemática própria de administrar o imposto. Alguns estados emitem boletos que vão para a casa das pessoas, outros estados o pagamento é feito direto na rede bancária, no autoatendimento. Então, cada estado tem uma sistemática específica. E, geralmente, tem também as opções de pagamento, né? Pode ser única e parcelada, que também cada estado parcela a quantidade. Exatamente. Como é um imposto que incide sobre a população, que a gente chama de imposto direto, que a pessoa paga diretamente das suas próprias economias, os estados colocam esse mecanismo de parcelamento para diluir ao longo do tempo e tornar o pagamento mais suave. E lembrando que alguns estados não têm mais a carta, né? É só pelo site. Exatamente. Vários estados já estão deixando de emitir a cartinha, aquele boleto, que chega como uma conta normal, com código de barras em casa, e a pessoa vai no site ou então vai direto ao banco, com os dados do seu veículo, e faz o seu pagamento. E falando em site, né? A gente sabe que para cada estado é um tipo de órgão, né? Isso. Cada estado administra de uma forma específica. Alguns estados é no site da Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Finanças ou da Receita Estadual. Outros estados é no site do DETRAN, né? Do estado. Então, o cidadão tem que ficar atento aí de procurar o órgão específico onde está o registro do seu IPVA. Existem uns programas de créditos fiscais, né? O contribuinte poderia ter usado esse programa para abater o valor do IPVA, né? Sim. Alguns estados têm esses programas de abatimento de crédito, a partir de outras modalidades de aquisição, de consumo, que ele vai acumulando o crédito. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um programa nota legal, que a pessoa troca o ICMS, que ele acumula das suas compras ao longo do ano, por parte do IPVA. Caso ele não tenha usado esse crédito, ele pode utilizá-lo no IPVA do ano que vem? Aqui no Distrito Federal, sim. A nossa legislação estabelece um prazo de dois anos para uso. Então, a pessoa, o cidadão, ele procura entender como funciona o seu programa de crédito no seu estado para poder conhecer essas regras. Agora, vamos para uma situação crítica. Se não pagar um imposto, o que acontece? Qualquer imposto não pago, o cidadão está sujeito à execução daquele valor judicialmente, né? Então, essa dívida vai para a dívida ativa do estado e o estado faz a cobrança judicial. Além disso, o IPVA, especificamente, tem um agravante que é a ausência do registro do veículo. O veículo não licenciado, ele não pode circular nas vias, então ele pode ter o veículo apreendido também. E também pode ter pontos na carteira? Não, não. É porque pontos na carteira são as infrações de trânsito. E essa é uma infração tributária, então não gera pontos. Bom, uma emissora da Rede Nacional de Rádio quis contribuir com essa conversa. Olha só. Eu sou Louise Tonetti, da Mangabeira FM, João Pessoa, na Paraíba. E a minha pergunta é, a que benefícios a gente tem direito com o pagamento do IPVA? É uma pergunta interessante, porque reporta aquilo que a gente até já falou. O IPVA é um imposto, como todos os outros impostos, uma contribuição de cidadania para financiamento do estado nas suas atribuições específicas. Então, a receita do IPVA é revertida para os cofres do Tesouro Estadual e, então, é usada na execução do orçamento daquele estado. Essa execução orçamentária significa saúde, educação, segurança, serviços de infraestrutura e todos os outros serviços que o estado presta para o cidadão. Este ano, os valores sofreram reajuste? Teve algum estado que passou por esse reajuste? O IPVA, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um imposto onde a base de cálculo é o valor de avaliação do veículo. Então, sempre o que acontece é que a pessoa que é proprietária de um veículo, de um ano para o outro, ele permanecendo com o mesmo veículo, aquele veículo deprecia. Ou seja, ele fica mais barato porque fica mais velho. Então, quanto mais velho, mais barato. Menor o imposto se o estado mantiver a mesma alíquota. Ótimo. E aí a gente vê, há alguma novidade para este ano? Não, este ano, aqui no Distrito Federal, a gente tem um pagamento em quatro cotas. Então, os pagamentos, eles começam no segundo mês do ano. Em alguns estados, começam no primeiro mês. Então, é importante o cidadão ficar atento para esse calendário. A Bianca Porto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos enviou um questionamento também. Para onde vai o dinheiro arrecadado pelo IPVA? O pessoal está muito preocupado, né? O que tem feito com o nosso dinheiro? Com certeza. É o papel do cidadão acompanhar a execução das verbas públicas, né? Ele é um contribuinte, ele está contribuindo para a manutenção da sociedade. Isso é muito importante, o cidadão está sempre atento com isso e isso faz parte do exercício da cidadania. O IPVA, ele não tem destinação específica. Existe na memória da população ainda aquela estrutura, aquele velho hábito daquelas taxas lá dos anos 70 e que o proprietário do veículo pagava taxas para a manutenção da infraestrutura viária. E desde a década de 80, quando as taxas foram convertidas em imposto, elas perderam essa característica de destinação específica. Então, é um imposto, como os outros impostos, eles não têm destinação específica. O que fazer com o IPVA vencido ou atrasado? Como pagar? Isso. Então, é bom procurar a Secretaria de Fazenda do seu estado para saber da possibilidade de alguma negociação, se tem possibilidade de pagamento, de parcelamento, para que essa dívida mais antiga, ela tenha créditos de juros de mora, de multas, então ela pode ficar mais cara. Então, procurar a Secretaria de Fazenda e fazer essa negociação. O bom é estar sempre em dia para evitar esses acréscimos e ter condições de trafegar com o seu veículo normalmente. É possível pagar o IPVA do ano presente, mesmo que o imposto do ano passado esteja atrasado? Pode sim. O problema é que essa pessoa provavelmente não vai conseguir o licenciamento do veículo, porque qualquer débito, mesmo que não seja do ano presente, os débitos passados também impedem a emissão do licenciamento. Agora, um ouvinte da Rede Nacional de Rádio nos enviou a seguinte pergunta. Olá, ouvintes do programa Saiba Mais, aqui quem fala é o Felipe, falo da cidade de Guarulhos. Gostaria de saber quem tem direito à isenção do IPVA? Eu já ouvi falar sobre isso, a isenção do IPVA. Isso é muito importante também. As legislações estaduais, elas atribuem, elas possibilitam o benefício da isenção para diversas situações. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, aqui no Distrito Federal, veículos com mais de 15 anos estão isentos. Táxis, motofrete, transporte escolar também estão isentos. No caso, por exemplo, de veículos que são roubados ou sinistrados, eles são isentos no exercício, ou seja, naquele ano onde ocorre o evento do roubo, do furto ou do sinistro, da perda total, e nos anos seguintes não incide em imposto. Então, é importante que o cidadão, com qualquer dessas situações, procure a sua Secretaria de Fazenda, o seu órgão de lançamento do IPVA, para saber dos seus direitos e então fazer o requerimento desse benefício. O Carlos Felipe tem mais uma dúvida. Vamos ouvir. Se eu, de repente, discordar de um valor assim do IPVA, como que eu faço para poder recorrer? Eu posso recorrer a isso, sobre um valor que foi cobrado? Pode também. Tributo é um ato de cidadania e ele está sujeito a certos princípios legais, definidos, inclusive, na Constituição. Então, no caso de o contribuinte discordar do valor que está sendo lançado, ele tem um prazo para fazer a contestação, junto à Secretaria de Fazenda, o órgão que administra o IPVA no seu estado, e ter esse valor, essa resposta, esse valor eventualmente corrigido. Reavaliado. Reavaliado. Agora, vamos para algumas questões práticas. Se meu carro foi roubado ou furtado, eu posso ter um IPVA restituído? Sim. Como eu te falei, o roubo, o IPVA é um imposto que incide sobre a propriedade. A partir do momento que você não tem mais a propriedade, você não está mais sujeito ao imposto. Aqui no Distrito Federal, os veículos roubados ou sinistrados, ou seja, aqueles objetos de perda total, eles têm a isenção referente ao restante do exercício. Então, se você já pagou o IPVA daquele ano todo, e teve o seu veículo roubado no meio do ano, você tem direito à restituição proporcional aos meses que você não teve mais o veículo na sua posse. E a partir do ano seguinte, então, não vai incidir mais o IPVA até que você recupere aquele veículo. E o meu carro, ele pode ser apreendido numa blitz, se eu não tiver pago o IPVA? Pode. O calendário de licenciamento dos órgãos de trânsito, ele prevê a necessidade de quitação do IPVA até o momento do licenciamento. A partir desse momento, os órgãos de fiscalização de trânsito cobram licenciamento e aquele contribuinte que não está com o seu licenciamento em dia tem o veículo apreendido. Reforçando que a cobrança do IPVA veio separada da do DPVAT, né, este ano? Exatamente. A Seguradora Líder, que é a entidade que faz a cobrança do seguro obrigatório, ela não firmou o convênio com a Secretaria de Fazenda e então o cidadão tem que fazer o pagamento do seguro DPVAT em separado. Estevam, muito obrigada pela presença e espero que volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e o cidadão pode então procurar o site da Secretaria de Fazenda, dos canais alternativos nas redes sociais e pegar mais informações sobre o tributo. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto